Nas ruas do setor Campinas, muita gente atrás de preço bom. Tem que pesquisar, porque chega eles querem escolher só o mais caro, né? Tem que dar uma barada. Vai certinho no mais caro, né? É. O comércio de rua atrai quem quer comprar presentes para a família e está em busca de variedade. Tem de tudo. Sapatos, roupas, brinquedos e eletrônicos. Toda a vida eu comprei aqui. É. Qual que é o segredo para comprar aqui? É bater perna e sempre na mesma loja? É, bater perna. Tem que andar, né? Tem que pesquisar. Tem. O que você comprou, o que você achou dos preços? Eu vim pagar a luz e comprar a calça. Está ótimo. Pagou quanto? A calça? Duas por R$ 99,00. Apresentão de Natal. É. Nessa semana, o movimento aqui em Campinas aumentou. Os comerciantes acreditam que isso aconteceu porque a segunda parcela do 13º foi depositado na segunda-feira. Boa parte dos trabalhadores vai usar esse dinheiro não para pagar contas, mas para fazer a compra do Natal. Durante a pandemia, no Fique em Casa, muitas pessoas não tiveram como gastar dinheiro. Então, houve um aumento da poupança no país, de uma forma geral. Então, os empregados que recebem o 13º chegaram no Natal com menos dívida ou menos endividamento. E, com isso, permitiu que ele usasse o 13º para as compras. O presidente da Fê Comércio explica que tem gente interessada nos produtos vendidos em lojas de rua. Mas também existe público para as lojas de shopping. É o comerciante quem deve se preocupar em oferecer um bom atendimento para o cliente, garantindo a venda. Aliás, falando em vendas, o online veio mesmo para ficar. No Natal do ano passado, pouca gente foi às compras presencialmente. Estávamos no auge da pandemia, com regras severas e medo de gastar. Quem não vendia pela internet teve que dar um jeito. Agora, mesmo com as vendas online, que continuam acontecendo, os clientes decidiram bater perna, experimentar, ver de perto. Ponto positivo para os comerciantes. Nós temos uma pesquisa da forma global sobre as vendas que a expectativa é um crescimento no mínimo de 10%, mas o lojista no balcão, vamos assim dizer, está com expectativa de 20% de crescimento. Agora, público, tem público para todo tipo de comércio, né? Tem o público que gosta da aglomeração do comércio popular igual ao da 44% e tem o público que gosta do conforto do shopping. Então, os dois ambientes, o comércio de rua, o comércio popular e o comércio de shopping, eles estão com suas ocupações no limite. Então, o que a gente avalia, não de forma estatística, mas de forma, poder verificar presencialmente, é que as pessoas estão indo às compras. Cada um ocupando o espaço onde lhe agrada mais.